Novidades aqui sobre a queda de avião que ocorreu com a cantora sertaneja Marília Mendonça na tarde desta sexta-feira nos arredores da Cachoeira da Piedade próximo ao aeroporto de Uba Poranga, em Minas Gerais. A artista foi resgatada com vida da aeronave. A informação foi confirmada pela assessoria da cantora. Segundo as autoridades, cinco pessoas estavam na aeronave. Infelizmente, pelo menos um dos ocupantes do avião de pequeno porte que caiu não resistiu ao acidente, relatou um youtuber que fez transmissão ao vivo do local do acidente. É informação confirmada pela reportagem da Rede Globo no local. Ainda não há informações sobre o restante, mas sabe-se que a cantora Marília Mendonça faria um show na cidade esta noite. A artista foi resgatada com vida da aeronave. A informação foi confirmada pela assessoria da cantora. E vamos aguardar aí, pessoal, mais notícias. Fiquem aí de olho que eu vou estar trazendo todas as notícias para vocês, tá bom? Tchau, tchau! 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 Tchau!